Desta vez Eu juro que não me engano Estou apaixonado pelo coração cigano Desta vez Eu juro que não me engano Estou apaixonado pelo coração cigano Quem me fez assim Foi aquela cigana faceira Que enfeitiçou meu coração E me deixou nesta solidão Eu peço a Deus Traga ela pra perto de mim Porque sem ela é meu lado Minha vida chegará ao fim Eu peço a Deus Traga ela pra perto de mim Porque sem ela é meu lado Minha vida chegará ao fim Aonde está a cigana Que de mim se escondeu Partiu tão de repente Nem sequer me disse adeus Aonde está a cigana Que de mim se escondeu Partiu tão de repente De mim se esqueceu Desta vez Eu juro que não me engano Estou apaixonado pelo coração cigano Desta vez Juro que não me engano Estou apaixonado pelo coração cigano Quem me fez assim Quem me fez assim Foi aquela cigana faceira Que enfeitiçou meu coração E me deixou nesta solidão Eu peço a Deus Traga ela pra perto de mim Porque sem ela é meu lado Minha vida chegará ao fim Eu peço a Deus Traga ela pra perto de mim Porque sem ela é meu lado Minha vida chegará ao fim Aonde está a cigana Aonde está a cigana Que de mim se escondeu Partiu tão de repente Nem sequer me disse adeus Aonde está a cigana Onde está a cigana Que de mim se escondeu Partiu tão de repente E de mim se esqueceu Partiu tão de repente Nem sequer me disse adeus Partiu tão de repente E de mim se esqueceu Partiu tão de repente Nem sequer me disse adeus Partiu tão de repente E de mim se esqueceu O Brega Light apresenta Silvio Maxi Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Não me deixe só Vivendo por viver Estou na pior Não vivo sem você Não vou conseguir esquecer Tanto amor, tanto prazer Não vou conseguir esquecer Tanto amor, tanto prazer O dia está lindo O sol vem surgindo Vou pegar uma praia Vou me broncear Vou telefonar Pra você me encontrar Eu quero te ver Na praia de Marabá Vou telefonar Pra você me encontrar Eu quero te ver Eu quero te ver Na praia de Marabá Você vem me encontrar E na areia vamos amar Você vem me encontrar E na areia vamos amar Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Não me deixe só Vou pegar uma praia Vou pegar uma praia Vou me broncear Vou telefonar Pra você me encontrar Eu quero te ver Na praia de Marabá Vou telefonar Vou telefonar Pra você me encontrar Eu quero te ver Na praia de Marabá Você vem me encontrar E na areia vamos amar Você vem me encontrar E na areia vamos amar Você vem me encontrar E na areia vamos amar Você vem me encontrar E na areia vamos amar Você vem me encontrar E na areia vamos amar Você vem me encontrar E na areia vamos amar Um Dia Tão Lindo Porque se você não soube dar valor Eu te amei como ninguém Você me traiu com outro alguém E feriu meu coração Sozinha estás agora Hoje é você quem chora Implorando meu perdão Eu te amei como ninguém Você me traiu com outro alguém E feriu meu coração Sozinha estás agora Hoje é você quem chora Implorando meu perdão Não, não, não vou mais chorar Não, 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 eu não vou mais sofrer Não, 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 eu não vou mais te amar Desse amor eu não quero saber Não, não, não vou mais chorar Não, 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 eu não vou mais sofrer Não, 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 eu não vou mais te amar Desse amor eu não quero saber Silvio Paxi Um Dia Tão Lindo Eu Te Conheci Eu lhe entreguei Eu lhe entreguei o meu amor Quando te vi quase enlouqueci Você não soube dar valor Eu te amei como ninguém Você me traiu com outro alguém E feriu meu coração Sozinha estás agora Hoje é você quem chora Implorando meu perdão Não, 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 não vou mais chorar Não, 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 eu não vou mais te amar Desse amor eu não quero saber Não, eu não vou mais chorar Não, 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 eu não vou mais sofrer Não, 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 eu não vou mais te amar Desse amor eu não quero saber Não, eu não vou mais te amar Não, 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 eu não vou mais sofrer Não, 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 eu não vou mais te amar Desse amor eu não quero saber Não, eu não vou mais chorar Não, 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 eu não vou mais sofrer Não, 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 eu não vou mais te amar Eu sou aquele DJ que você pediu um brega rasgado Naquele dia na festa você estava apaixonado Eu toquei pra você que não resistiu e chorou Eu também estou assim porque perdi o meu grande amor Eu também estou assim porque perdi o meu grande amor É triste a gente perder a pessoa uma que ama Ele dá a mão e completa na cama Ele faz feliz o coração De um DJ também sofre Toquei o teu brega rasgado E por amor estou infeliz O coração De um DJ também sofre Toquei o teu brega rasgado E por amor estou infeliz Eu sou aquele DJ Eu toquei que você pediu um brega rasgado Naquele dia na festa você estava apaixonado Eu toquei pra você que não resistiu e chorou Eu também estou assim porque perdi o meu grande amor Eu também estou assim porque perdi o meu grande amor É triste a gente perder a pessoa uma que ama Que ele dá a mão e completa na cama Ele faz feliz O coração De um DJ também sofre Toquei o teu brega rasgado E por amor estou infeliz E por amor estou infeliz O coração De um DJ também sofre Toquei o teu brega rasgado E por amor estou infeliz O coração De um DJ também sofre Toquei o teu brega rasgado E por amor estou infeliz E por amor estou infeliz O coração De um DJ também sofre Toquei o teu brega rasgado Eu não sei O que fazer O que fazer pra te esquecer Se tudo que eu tenho é você E sem você não sei viver Não dá pra te perder Não posso ficar Sozinho a esperar Sozinho a esperar Te amo demais Se mudiu Pois outro igual não vais encontrar De corpo ardente De corpo ardente pra te amar E seus desejos saciar E vais querer voltar Vais, vais voltar Estou a esperar Te amo Tوں e a esperar Te amo Temos Ah, ah Silvio Máximo 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 Se mudiu Pois outro igual não vais encontrar De corpo ardente pra te amar E seus desejos saciar E vais querer voltar Vais, vais voltar Estou a esperar Te amo demais Vais, vais voltar Estou a esperar Te amo demais Ah, ah, ah Tchau 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 Que ela foi sem se despedir Se você soubesse o quanto Estou sentindo sua falta Você voltaria logo E matava a saudade Que me maltrata Você voltaria logo E matava a saudade Que me maltrata Volte logo, meu bem Aqui para o seu lugar Sem você não sou ninguém Preciso tanto te amar Volte logo, meu bem Aqui para o seu lugar Sem você não sou ninguém Preciso tanto te amar Sem você não sou ninguém Preciso tanto te amar Sem você não sou ninguém Preciso tanto te amar Sem você não sou ninguém Preciso tanto te amar So, tá, que se está Tá, que se está Taquicista do amor, rodo dia e noite, sem me cansar, sou taquicista, taquicista do amor, rodo dia e noite, mesmo sem parar, eu amo alguém, e quando estou no volante, penso nela a todo instante, fico querendo te amar, logo eu aberto, o acelerador, vou voando no asfalto, porque sou taquicista do amor, sou taquicista, taquicista do amor, rodo dia e noite, sem me cansar, sou taquicista, taquicista do amor, rodo dia e noite, mesmo sem parar, lembro da minha amada, porque sou louco por ela, não quero saber de ninguém, sou ligado nela, ouço uma canção, aperto o acelerador, vou voando no asfalto, porque sou taquicista do amor, Sou taquicista, taquicista do amor, rodo dia e noite, sem me cansar, eu amo, rodo dia e noite, sem me cansar, rodo dia e noite, mesmo sem parar, eu amo alguém, e quando estou no volante, penso nela a todo instante, fico querendo te amar, logo eu aperto, o acelerador, vou voando no asfalto, vou voando no asfalto, porque sou taquicista do amor, sou taquicista, taquicista do amor, rodo dia e noite, sem me cansar, sou taquicista do amor, sou taquicista do amor, rodo dia e noite, mesmo sem parar, lembro da minha amada, porque sou louco por ela, não quero saber de ninguém, sou ligado nela, ouço uma canção, aperto o acelerador, vou voando no asfalto, porque sou taquicista do amor, Música 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 Tudo bem, se é assim que você quer Tudo bem, se o nosso amor não valeu Tudo bem, eu já não quero lembrar que te amei Mas por favor me esqueça Tudo bem, se é assim que você quer Tudo bem, se o nosso amor não valeu Tudo bem, eu já não quero lembrar que te amei Mas por favor me esqueça Faça de conta que eu já morri pra você Esqueça que um dia a gente se amou E foi tudo em vão o que aconteceu Faça de conta que eu já morri pra você Esqueça que um dia a gente se amou E foi tudo em vão o que aconteceu TAP TUBA Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu estava na praia Olhando as ondas rolar De repente uma sereia Veio me conquistar Eu estava na praia Olhando as ondas rolar De repente uma sereia Veio me conquistar Me conquistou E me convidou pra fazer amor Rolamos na areia Que lindo corpo de sereia Me conquistou E me convidou pra fazer amor Rolamos na areia Que lindo corpo de sereia Sereia Me ensina a nada Me leva contigo A um passeio nas ondas do mar Sereia Me ensina a te amar Me leva contigo A um passeio nas águas do mar Eu estava na praia Olhando as ondas rolar Olhando as ondas rolar De repente uma sereia Veio me conquistar Eu estava na praia Olhando as ondas rolar De repente uma sereia Veio me conquistar Me conquistar E me convidou pra fazer amor Rolamos na areia Que lindo corpo de sereia Me conquistou E me convidou pra fazer amor Rolamos na areia Que lindo corpo de sereia Sereia, sereia Nada, me leva contigo a um passeio nas ondas do mar Sereia, me ensina a te amar Me leva contigo a um passeio nas águas do mar Me leva contigo a um passeio nas ondas do mar Me leva contigo a um passeio nas ondas do mar Me leva contigo a um passeio nas águas do mar Me leva contigo a um passeio nas ondas do mar Eu te darei o mais meu bem E o céu e a terra dou também Eu ponho o mundo aos teus pés Oh, oh Somente apenas o beijo teu Menina, quando eu te vi Forte emoção eu senti Sentir meu corpo estremecer Oh, oh Quando seus olhos fitarão os meus Eu sei, parece até loucura Mas eu não vivo sem você Paixão ou mesmo, louco amor Oh, oh, oh Mas sem você não dá mais pra viver Eu sei, parece até loucura Mas eu não vivo sem você Paixão ou mesmo, louco amor Oh, oh, oh Mas sem você não dá mais pra viver Silvio Maxi Eu te darei o mais meu bem O céu e a terra dou também Eu ponho o mundo aos teus pés Oh, oh Somente apenas o beijo teu Menina, quando eu te vi Forte emoção eu senti Sentir meu corpo estremecer Oh, oh Quando seus olhos fitarão os meus Eu sei, parece até loucura Mas eu não vivo sem você Mas eu não vivo sem você Paixão ou mesmo, louco amor Oh, oh Mas sem você não dá mais pra viver Eu sei, parece até loucura Mas eu não vivo sem você Paixão ou mesmo, louco amor Oh, oh Mas sem você não dá mais pra viver 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 Voa, 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 voa pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Pra mim não falta mulher Meu amor Meu amor Deixe-me viver sozinho Muito longe de você Voa, 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 voa pra onde quiser Pra você não falta homem Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Meu amor Meu amor Deixe-me viver sozinho Deixe-me viver sozinho Muito longe de você Deixe-me viver sozinho Deixe-me viver sozinho Deixe-me viver sozinho Muito longe de você Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Quando ele chega de manhã em sua casa Mais uma hora Mais uma noite que ele não te deu amor Mais uma lágrima rolando no seu rosto São seus plantos derramados em derrotas de amor Se você pensa em viver um mar de rosa Procura Procura alguém para lhe fazer feliz Porque a gente se entrega loucamente Com certeza porque tem um amor no coração Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Quando ele chega de manhã em sua casa Mais uma noite que ele não te deu amor Mais uma lágrima rolando no seu rosto São seus plantos derramados em derrotas de amor Se você pensa em viver um mar de rosa Procura alguém para lhe fazer feliz Porque a gente se entrega loucamente Com certeza porque tem um amor no coração Não faça mais amor Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te ama Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir Ele vive jurando que te destruir Mas na verdade ele só sabe te trair Não faça mais amor Com esse homem que só quer te destruir E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti